FlavinhoCDS.com.net Novinho, me fala a posição que tu gamava Eu tava por cima e você fazia aquela cara Me botava, botava, me socava com raiva Em pino, fico de quatro, vou jogando no top Jogando no top Jogando no top Eu te botava, botava, te socava Com raiva em pino, fico de quatro e vem jogando na minha cara Eu te botava, botava, te socava Com raiva em pino, fico de quatro e vem jogando na minha cara Eu te botava, botava, te socava Com raiva em pino, fico de quatro e vem jogando na minha cara Eu te botava, botava, te socava Com raiva, tripina, fica de 4 e vem jogando na minha cara Eu tava, botava, te socava Com raiva, tripina, fica de 4 e vem jogando na minha cara Eu te botava, botava, te socava Com raiva e vem Eu perna loga, hein Pode ser, pode ser, pode ser O que cê tem esse? DJ Bruno Mixer, tamo junto, hein Vê, senhor Ei, novinha, eu tô de longe observando essa raba Quando desce no chão Quando o que que não para o movimento O que ela faz que enlouquece a macharada Tu sentando gostosinho Vê, senhor, vai Ei, novinha, eu tô de longe observando essa raba Quando desce no chão Quando o que que não para o movimento O que ela faz que enlouquece a macharada Tu sentando gostosinho Eu te dou naquela volta E não fico de 4 e vou jogando na minha cara Eu perna loga, hein E quem não fico de 4 e vou jogando na minha cara E quem não fico de 4 e vou jogando na minha cara Rodrigo Cedezo Moral, tamo junto, hein Meu bonde tá passando novinha, preste atenção Lá no Camarote eu tô bebendo a vontade Lá no Camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço cherecai 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 E ela quer se envolver E tá correndo perigo Quer sentar com os maloca Quer sentar com os bandido Tá louco na tarada Tá sentando chapada Representa a menina Dando aquela sentada Tu tá louca, tu tá crazy Louco na de baseado Tu tá louca, tu tá crazy Louco na de baseado Tá sentando pros amigos Ficando pros aliados E eu tô cachorro E eu tô malvado E eu tô cachorro E eu tô malvado Tá sentando pros amigos Ficando pros aliados Tá sentando pros amigos Ficando pros aliados Meu bonde tá passando novinha preste atenção Nós vai te patrocinar mas tem que dar o xerecão O meu bonde tá passando novinha preste atenção Nós vai te patrocinar mas tem que dar o xerecão Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecão Traz a maquininha que hoje eu faço xerecão Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecão E ela quer se envolver e tá correndo perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representa a menina dando aquela citada Tu tá louca, tu tá crazy, louco na de baseado Tu tá louca, tu tá crazy, louco na de baseado Tá sentando pros amigos, quicando pros aliados Sentando pros amigos, quicando pros aliados Tá sentando pros amigos, quicando pros aliados Eu tô cachorro, eu tô malvado Eu tô cachorro, eu tô malvado Tá sentando pros amigos, quicando Tu tá sentando pros amigos, quicando pros aliados Tá sentando pros amigos, quicando pros aliados E a perna longa, hein É o penáloga O Estrebeguinha aqui na favelinha Convoca as amiguinha, pode tomar, toma O piranha, o piranha, o piranha, o piranha Um vai tomar, toma, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, o piranha, o piranha O piranha, 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 um vai tomar, 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 O trembeguinha aqui na favelinha, convocar os amiguinha pro te tomar toma O piranha. O piranha, o piranha, o piranha, o um vai tomar, tomar, vai tomar, toma Vai tomar, toma, vai tomar, toma O piranha, o piranha, o um vai tomar, toma, vai tomar, toma, toma O piranha, 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 o piranha Alisson Cedes, é o T-Cedes E eu chamei a novinha em casa pra assistir uma Netflix Eu falei assim pra ela, a noite vai ser incrível Eu chamei a novinha em casa pra assistir uma Netflix Eu falei assim pra ela, a noite vai ser incrível No apagado a luz é assim, oh, 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 oh É poque poque no escurinho, dentro da sua periquita É poque poque no escurinho, toma, toma É poque poque no escurinho, dentro da sua periquita Eu te botava e tu gostava e eu pô baixo e tu por cima É poque poque no escurinho, dentro da sua periquita É poque poque no escurinho, toma, toma É poque poque no escurinho, dentro da sua periquita É poque poque no escurinho, vem, 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 vem Pode ser, pode ser Teu marco de vocações, tamo junto, hein É a revelação dos paiados 2021 E é o pé na loga, hein Vem assim, ó E eu chamei a novinha em casa pra assistir uma Netflix Eu falei assim pra ela, a noite vai ser incrível Eu chamei a novinha em casa pra assistir uma Netflix Eu falei assim pra ela, a noite vai ser incrível E o apagado é a luz, é assim, ó, 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 ó É foco, foco no escurinho, dentro da sua periquita É foco, foco no escurinho, toma, toma É foco, foco no escurinho, dentro da sua periquita Eu te botava e tu gostava e eu pro baixo e tô por cima É foco, foco no escurinho, dentro da sua periquita É foco, foco no escurinho, toma, toma É foco, foco no escurinho, dentro da sua periquita É foco, foco, solinho, vem, vem Pode ser, pode ser, pode ser Com o PCD estamos juntos, hein E é o Pernaloga, hein Os soros para dois É o Pernaloga, hein A revelação dos Pai 2, 2021 E eu tô lançando o movimento Que as novinhas se amarram Prepara a gatinha, relaxa a budinha Vem sequência de bota Eu tô lançando o movimento Que as novinhas se amarram Prepara a gatinha, relaxa a budinha Vem sequência de bota Vem no beat do Paripensa Vem no beat do empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Vem no beat do empurra, 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 empurra Vem no beat do empurra, empurra, empurra Vem no beat do empurra, empurra, empurra Vem no beat do empurra, empurra, empurra E eu tô lançando o movimento que as novinhas se amarram Prepara a gatinha, relaxa a budinha, com sequência de bota Eu tô lançando o movimento que as novinhas se amarram Prepara a gatinha, relaxa a budinha, com sequência de bota Eu tô lançando o movimento que as novinhas se amarram Prepara a gatinha, relaxa a budinha, relaxa a budinha, relaxa a budinha, relaxa o movimento que as novinhos se amarram Atenção novinha, o pai enxergou na área Atenção novinha, o pai enxergou na área Essa bunda, prepara, prepara Essa bunda, prepara, prepara Olha que atenção novinha, o pai enxergou na área Atenção novinha, o pai enxergou na área Essa bunda, prepara, prepara Essa bunda, prepara, prepara Eita preparada, eita preparada Eita preparada, é assim, oh, 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 oh E tome-le-taca, tome-le-tapa, tome-le-taca, tapa no bubum E tome-le-taca, tome-le-tapa, oh, 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 oh E tome-le-taca, tome-le-tapa, tome-le-taca, tapa no bubum E tome-le-taca, tome-le-tapa, vem, 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 vem E tome-le-taca, tome-le-tapa, tome-le-taca, tapa no bubum E tome-le-taca, tome-le-taca, oh, 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 oh E tome-le-taca, tome-le-tapa, tome-le-taca, tapa no bubum E tome-le-tapa, e vem Atenção novinha, o pai enxergou na área Atenção novinha, o pai enxergou na área Essa bunda, prepara, prepara E essa bunda, prepara, prepara Olha aqui, atenção novinha, o pai enxergou na área Atenção novinha, o pai enxergou na área Essa bunda, prepara, prepara E essa bunda, prepara, prepara E tá preparada, e tá preparada E toma ele e taca, toma ele e taca Toma ele e taca, tapa no bubom Toma ele e tapa, toma ele e taca Toma ele e taca, toma ele e tapa Toma ele e taca, tapa no bubom Toma ele e tapa E a perna loga, hein? E toma ele e taca, toma ele e tapa Toma ele e taca, tapa no bubom Toma ele e taca, toma ele e taca Toma e tapa, tapar no bobo, toma e tapa, só ali o e vem Ricardo Tavações, tamo junto hein E é o Pernaloga em Os Soros Pai 2 2021, tem jeito não É o fenômeno